Eu já senti tanta dor Como essa nunca é não Eu já vivi tanto amor Como essa nunca é não Eu já briguei, já falei Já andei por você Meu amor, volta aqui Não despreze o coração Baby, fica na minha Lady, como tu nunca é Nega, fica na minha Oh, preta Oh, como tu eu nunca vi Quando tu não estás É como se eu tivesse perdido minha vida Esse teu desprezo me traz sofrimento E doi tanto, querida Vem minha rainha Me chame colar tua pela na minha Encontro teu rosto no meu E da minha cerveja que assobia Baby, fica na minha Lady, como tu eu nunca vi Nega, fica na minha Oh, preta Como tu eu nunca vi Eu já senti tantas Mas como essa nunca é não Mas como essa nunca é não Eu já vivi tanto amor Mas como essa nunca é não Eu já briguei, já falei Já andei por você Meu amor, volta aqui Não despreze o coração Baby, fica na minha Lady, oh, oh, oh Oh, negra, oh, oh Como tu eu nunca vi Lady, oh, oh, oh Quando tu não estás É como se eu tivesse perdido minha vida Esse teu desprezo Me traz sofrimento E doi tanto, querida Vem minha rainha Me chame colar tua pela na minha Encontro teu rosto no meu E da minha cerveja que assobia Baby, oh, oh, oh Como essa nunca é não Lady, oh, oh, oh Como essa nunca é não Negra, oh, oh Como essa nunca é não Baby, como esse nunca não Lady, como esse nunca não Negra, como esse nunca não Preta, como esse nunca não Pois eu fiquei pensando e refletindo todo o tempo Nesse amor que a gente vive demais Será que o tempo que nos damos para ficarmos bem juntinhos Baby, pouco ou curto demais Das vezes que pedi para tu ficares nessa hora Em que o desejo aperta forte demais Tu nem sequer fizeste um sacrifício para provar que tu me amavas Não adianta negar que não era bom Eu te abraçava os dois curtindo o mesmo som Para te amar Nossos corpos suados e molhados Porque amor a ti eu dava A ti eu dava todo o meu amor Para te amar Sem pensar nas condições O meu amor eu dava A ti eu dava bem O sentimento mais profundo que vem dentro do coração Eu sei que tu também me amavas Fartei-me de te procurar Mesmo amolado tu não estavas Nem aí pra mim Nem aqui pra mim Se por mim já não sentes nada No dia que eu vou aguentar A dor mas eu ia suportar Mas não brincas com o sentimento e dei melhor Assim Oh, 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 oh E agora o que fazer é tão difícil levantar A coisa que é de ter que recomeçar Abri meu coração já destroçado todo Em pedaços tenho que me encontrar Tentar viver um outro mundo não é fácil Pois eu tenho a vida toda para recordar Dos momentos mais felizes que vivemos Mesmo com o passar do tempo não consegues negar Que não era bom Eu te abraçava Nos dois curtindo mesmo o som Pra te amar Nossos corpos meçoados e molhados Porque amor a ti eu dava A ti eu dava todo o meu amor Pra te amar Sem pensar nas condições O meu amor eu dava A ti eu dava bem O sentimento mais profundo que vem dentro do coração Eu sei que tu também me amavas Partindo de te procurar Mesmo ao meu lado tu não estavas Nem aí pra mim Nem aqui pra mim Se por mim já não sientes nada Me diga que eu vou aguentar A dor mais fria é suportar Mas não brincas com o sentimento É bem melhor assim Eu sei que tu também me amavas Partindo de te procurar Mesmo ao meu lado tu não estavas Nem aí pra mim Nem aqui pra mim Se por mim já não sientes nada Não diga que eu vou aguentar A dor mais fria é suportar Mas não brincas com o sentimento É bem melhor assim Assim Eu sei que tu também me amavas Só me partindo de te procurar Se por mim já não sientes nada Me diga que eu vou aguentar Mas não brincas com o sentimento É bem melhor assim Não diga que eu vou aguentar 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 Não diga que eu vou aguentar